Ó, gente, eu vou usar mel, tá? Vou usar esse aqui. Ó, vou pegar um desse aqui, ó. Opa! Esse aqui é mel natural, tá, gente? Ó. Mel mesmo. Eu vou colocar aqui, tá bom? Aqui, ó. Gente, eu não vou colocar tudo, tá? Pronto. Agora, acho que aqui já deu o creminho, né, ó. Dá pra esfoliar. Ou não? Vocês acham que eu coloco o resto? Não ficar muito seco, né? Acho que vou colocar o restinho. Coloquei o restinho. Pronto. Pronto. Pronto, já formou, tá vendo? Creme, agora vamos lá esfoliar o rosto. Bom, gente, eu já tô aqui no baneiro, vou prender meu cabelo, tá? Agora, vou esfoliar o meu com a círcula. Agora, eu vou esfoliar, né? Ó. Ó, que vem do meu com a círcula. Com a círcula. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Esfoliada, tá? Esfoliada já. Gente, o creme de argila, ele é feito com água, argila e outro ingrediente, tá? Só que o outro ingrediente acabou e eu não comprei outro. Essa semana eu vou ver se eu compro, tá bom? Que é leite de magnésio, tá? Pra quem tem mancha... Pra quem não tem mancha, pode fazer só com água mesmo. Mas pra quem tem mancha, com leite de magnésio. Então, vamos comigo que eu vou ensinar pra vocês o creme de argila, tá bom? Gente, vocês acreditam que eu fiz o vídeo, preparei o creme de argila, coloquei tudo certinho, pus no rosto, tirei, fiz o vídeo de tudo e depois eu fui fazer, eu fui editar. Aí, na hora de salvar, tava cheio e eu perdi tudo. Apertei o botão errado e acabei perdendo. Só ficou a parte mesmo que eu esfoliei o rosto. Desculpa, gente. Eu tinha feito certinho. Mas eu vou fazer... Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, um joinha. Porque eu vou fazer o do creme de argila, tá bom? Pra vocês, tá bom? Se vocês assistiram até aqui, é porque vocês gostaram desse vídeo. Por favor, não se esqueça. Deixe o joinha. Ative o sininho pra ter as notificações quando sair o vídeo meu. Se inscreve no canal, tá bom? Que esse é mais um vídeo do canal, tá bom? Gente, beijo. Fique com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.